A audiência pública vai acontecer às 19h no Largo da Liberdade, em Pato Branco. O tema será a usina hidrelétrica de Salto Grande, na divisa dos municípios de Pato Branco, Coronel Vivida e Itapejara do Oeste, no leito do Rio Chopin. A promotora de justiça, Ivana Ostapive Rigailo, destacou a importância da participação da comunidade. O procedimento da lei exige a participação da comunidade e ela não influencia somente as propriedades que serão alagadas ou de alguma forma influenciadas pela criação do empreendimento hidrelétrico. Ele influencia toda a comunidade, porque ele traz danos ambientais, também traz ganhos ambientais e ganhos para a comunidade, mas tudo isso tem que ser muito bem ponderado. O Ministério Público acompanha, tanto aqui através do GAEMA, quanto em Curitiba, através do nosso Centro de Apoio, a implantação e a solicitação de instalação de todas, todo e qualquer empreendimento hidrelétrico. E aqui nós temos no Rio Chopin vários pedidos, vários procedimentos em andamento, já alguns com licenciamento adiantado, outros já em fase de instalação final. Então é muito importante a comunidade conhecer tudo isso, porque isso modifica o sistema ambiental aqui da nossa região. A usina de Salto Grande terá uma área alagada de 7,4 quilômetros quadrados e por esta razão precisam ser alvo de um debate claro com a população. Como ela tem uma extensão grande de alagamento, ele vai ampliar a largura do rio e a própria Coppel fez uma alteração para a barragem não avançar para o município de Itapejara do Oeste. Só que nesta parte, onde o rio faz uma curva de 9 quilômetros, ele sai de Coronel Pato Branco, faz a curva de 9 quilômetros e reencontra o município de Coronel Vivida, onde ele vai então receber a vazão da Casa de Força. Nesses 9 quilômetros, a vazão do rio é reduzida, porque ela vem de um barramento, aí ela passa uma vazão reduzida. Segundo o estudo da Coppel, isso não prejudicaria nem a vivacidade do rio, nem a capacidade dele de produzir energia, até porque nessa extensão já existe uma usina hidrelétrica da própria Coppel, que é a Chopin 1, mas isso influencia indiretamente várias situações que a gente precisa avaliar. A questão biológica, a questão da extensão de danos que isso vai causar ao rio e às propriedades que estão no seu entorno.